Vocês têm alguma ideia assim, se o mercado der errado para vocês? E se der errado? Complicado. E aí? Fico pensando, me pego pensando nisso, imaginando a situação onde eu tenho que largar a minha carreira, que já está em andamento há um bom tempo, para poder empreender só isso, o meu tempo. E se der errado, é me realocar novamente nessa área. Não vejo outra opção, óbvio, né? Coisa se aprende ao longo da vida. Mas o primeiro refúgio seria voltar para o mercado de trabalho. Eu acho que todo o contexto tem que ser muito bem pensado. Como eu falei no início, eu, por exemplo, penso duas vezes, porque tenho família, tenho filhos, não sei, a situação dos demais aqui, né? Mas eu preciso, com certeza, trazer um sustento. Todo pai de família pensa ali na segurança da família, né? Amparado financeiramente, amparado, enfim, inúmeras coisas. Hoje, para mim, eu, Cleiton, eu, se porventura desse errado e eu não tivesse, por exemplo, a opção do CLT, eu estaria me virando para segurar a onda dentro de casa. Isso é um fato, né? Mexer atrás de fazer qualquer coisa. Nem que eu voltasse à minha raiz, que é ser mecânico de carro, aonde que eu me formei, né? O cara voltar a mexer, amo veículo, amo motor, enfim. Saudosista, de base pela camisa, praticamente a marcha do Fusca, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, está ali muito enraizado. Então, não teria problema algum de eu voltar a fazer o que eu sempre fiz e que eu amo fazer. Mas, pensar que o mercado pode acabar, acho difícil, né? Vai dar errado a sua operação? Vai dar errado o que você vai fazer? Mas acho que o mercado, ali, vai existir. Mas se você der errado? Pode mudar. É isso que eu estou falando. Se deu errado, certeza que eu buscarei outra coisa. Tá. Mas tentaria de novo. Tá. Eu acho que eu tentaria de novo. Se você, Evandro, se eu ouvi umas queixas suas aí, há tempo atrás aí, e aí? Não, eu estou desde 2019 e n cursos e continuar estudando. Tem que estudar, sempre. Sempre, a gente tem que estudar eterno, né? Tem um podcast que eu ouvi da Yara, que ela está falando de criptomoedas. Eu já estou pensando também em estudar criptomoedas, que eu não manjo nada de cripto, né? Perdi muito dinheiro quando caiu lá. Mas a gente tem que estudar. Eu acho que, se você falhou, é alguma coisinha que dá para ajustar. Eu estou sempre ajustando alguma coisa. Então, para você, não existe a hipótese de dar errado. Não tem como. Talvez eu não siga fazendo trade diário. Eu penso em fazer, começar a partir para ações, para fazer, segurar a posição aí uma semana. Fazer um estudo onde eu consiga um swing, onde eu consiga elevar mais o capital. E usar um derivativo aí, opções, para poder dar uma alavancada no percentual. Mas deixar rendendo mesmo. Tá. Tá. Eu achei que vocês fossem fazer uma asinha de efeito aqui. É, se eu puder, então, voltar na minha questão, é o seguinte. Você criou uma distopia aí, onde vai dar tudo errado. Se puder, dá errado. Mas eu penso, eu tenho para mim, que a partir do momento que o plano B vira o plano A, ele é o plano A. Eu só saio de lá morto. Eu anotei aqui, inclusive, em relação ao plano B, etc, enfim. É assim, o mercado é foda, né? Essa frase é a melhor que tem. O mercado é foda. Porque, assim, pensem comigo aqui e veem se vocês concordam, né? Quando a gente fala, por exemplo, de, ah, e se der errado, né? Quando eu fui para o mercado financeiro, que eu resolvi virar trader, que eu virei trader do dia para a noite, né? Literalmente, do dia para a noite, assim como você sai por essa porta e entra. E eu saí do que era antes e no dia seguinte eu já era um trader profissional, né? Achava que eu era um trader profissional. E, assim, eu não tinha plano B. Não tinha plano B. Zero plano B, né? Eu fui com a mentalidade de que eu não sei em quanto tempo e nem quando. Ou até mesmo como isso vai dar certo. Eu acho que, no fundo, eu não sabia como que essa porra ia dar certo. Entendeu? E, simplesmente, tive todos os percalços, etc, enfim, né? Já pensei em desistir. Nossa, inúmeras vezes, assim, não consigo nem uma... Se tivesse que contar, assim, ia falar, olha, conta muito aí, porque pega uns números grandes aí, porque já pensei em desistir várias vezes. Mas eu não tinha um plano B. E o mercado, se você vem com ele, se você vem para ele assim, não, também tem plano B, não. Agora também é só plano A. As chances de você se dar muito mal é grande. Então, assim, tem muita coisa na vida que eu acredito, de fato, que é interessante quando você não tem um plano B. Que fala, olha, você se vira. Mas eu acho perigoso isso no mercado. E essa questão de, tipo, cortar a ponte, tipo, atravessa a ponte e corta a ponte para você não voltar. Eu acho legal, sempre achei legal em 99% das coisas na vida. Tá? Não vou mentir para vocês, não. Eu adoro esse papo coach aí, esse papo coach aí, eu gosto. Né? Mas se você fizer isso no mercado, vai se dar muito mal. Não vou mentir para você, não. E aí E aí E aí E aí E aí